Alexandre XRE300 Mais um vídeo de motociclismo Curtindo a estrada no final de semana Tô com um amigo Marcelo O Marcelo está numa BMW G310GS E eu estou aqui numa Kawasaki V650 Tourer A usina Pedrosa Ok Cara, esse celular aqui que eu tô usando como GPS Não é o meu celular de uso, tá? O meu celular de uso tá comigo Isso aí é um celular velho Que tá já desatualizado, né? Esse é um Moto G4 G4 Plus E tá muito defasado Aí pra usar com os aplicativos tudinho Ele tava pesado, com pouca memória e tal Aí comprei o telefone Aí eu formatei ele, limpei tudinho Deixei só o sistema operacional Os aplicativos padrões E pronto Usou ele como GPS Os passeios e show de bola, meu velho Funciona arredondinho Agora o celular só não é bom Quando você pega trânsito urbano Porque você fica muito tempo parado no sol Aí ele sobreaquece E acaba travando Olha que sombra boa aqui é Deixa eu ver se dá Não sei se dá pra ver o rio daqui Lá embaixo, dá pra ver o rio Seria aí Acho que é por ali O banho da cerveja Eu não sei Eu nunca vi nesse banho da cerveja Só sei que é por aqui Cortez E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só por aqui e são poucos que usam capacete. É perigoso né, porque mesmo que a pessoa se confie que não caia e tal, mas é cheio de insetos aqui né, besouros, abelhas. Vamos lá. Vamos lá. A prefeitura colocou lonas. Talvez o banho da cerveja seja até mais pra frente. Vamos lá. Vai pra frente aqui. Já ouvi falar no banho da cerveja. É ali é? Eu não sei onde é. Eu nunca fui lá, mas eu acho que é por ali. Que é aqui em Cortês. É. É retalho né, olha lá as cachoeiras ali. E aí tá gostando do ambiente? E aí tá gostando do ambiente? É. É. E o ambiente é um ambiente diferente do que a gente tá acostumado no dia a dia né. Eu também. Tá acostumado com plano e aqui é tudo motorioso. Vamo simbora. É bonito lá. É bonito lá né. É o rio Siriaen. Acho que é ali mesmo, nem estacionamento. É o rio éwayo. É, é o rio. Vou mandar um salve aí para o Jotão Rodrigues Jotão Rodrigues um tempo atrás aí fez um vídeo falando uma coisa interessante E alguns inscritos vão lá nos comentários e dizem cara tu tem que conhecer tal lugar Aí Jotão Rodrigues calma aí meu amigo não tenho que conhecer nada não Se você quiser me dar uma sugestão para talvez eu ir lá aí sim Mas a obrigação não existe né É só a forma como o cara falou né Vai ver que a intenção dele era só uma sugestão mas ele usa o tem que Que é uma obrigação está errada né Mas só um adendo aqui no vídeo Tchau É engraçado que por aqui assim, nesses tipos de estrada, quem vai fazendo a poda das árvores São os veículos maiores, os caminhões e ônibus, eles vão passando e vão deixando na medida Dá um salve para o Marcelo Faria, MF1000, lá de Salvador, cara que é nota 10 E ainda por cima é professor, né? Então é, fechou, nota 10 Tranquilo Acho que 10 horas e nós estamos chegando no destino Um dos destinos Cara, eu diria que o destino é cerca de... em relação a importância do passeio De 30% a 40%, quando 60% na verdade é todo o caminho Você curte, você curte o caminho Se por acaso você chegou no destino e não deu certo lá, mas 60% já foi garantido Tá ligado? Então curta o passeio, cara Cada minuto Olha aí, mais uma grande lá, bem cuidado É, mais uma maneira Dá, dá Se inscreva no canal. Tem muita lagarta atravessando a pista, lagarta preta grande. Show de bola meu velho, até o próximo vídeo, se Deus quiser, curta! Comente, inscreva no canal, compartilhe com os amigos e show de bola! Até mais! Tchau!